Então, eu tive que parar rápido aquele outro dia porque eu ia fazer das duas revoluções do meu pastor, mas não deu. O FBI tava marcando muito em cima, velho, e na hora que eu vi o tiro eu saí, velho. Eu saí correndo, o tiro não pegou em mim, mas a gente tá de boa então. E acho que vocês perceberam, né, que o tiro não pegou em mim, senão eu acho que eu nem estaria aqui. Mas vamos correr, vamos correr, vamos correr, porque a gente tem que ser rápido ainda que eles não saem do meu pé, velho. Eles não querem que eu revele essas verdades. Mas vamos para o próximo. Venossauro, a próxima evolução. Mas como vamos analisar? Ah, vamos começar como a gente começa por todos. Tirando Veno, o que seria Veno? Ele parece que não tem nenhum sentido, mas já que tudo tá em inglês, vamos pro nosso amigo Google Tradutor novamente. Veno, ele não tem tradução, o que nós faremos agora? Mas ele dá sugestão. Veno, que é local, mas local Sauro não faz sentido. Então, vamos mais a fundo. Vênus. Planeta Vênus. Um dinossauro de Vênus, mas não faz sentido. E se for a deusa Vênus? Mas também não faria sentido ser a deusa Vênus. Mas talvez estão procurando no lugar errado. Vamos pesquisar Vênus Planta. Vênus Plante, né, já que é em inglês. Dioneia, o que seria Dioneia? Uma planta carnívora. E essa Vênus Flytrap? O que seria? Outra planta carnívora? Então, vamos ver a origem do nome dessa planta carnívora. Já que ela é uma planta, ela é ligada ao Venasaur. Vamos ver. O nome faz referência à deusa Vênus. Também igual apareceu na nossa pesquisa. E a deusa Vênus, ela é uma deusa que significa amor e beleza. E na Pokédex, diz que a grande flor do Venasaur traz sentimentos bons a pessoas. E o que é um sentimento bom? O amor. Assim como a deusa desperta o sentimento bom das pessoas, o Venasaur também faz isso. Então as flores são símbolo da beleza. E essa deusa também é a deusa do amor e da beleza. Então as flores do Venasaur significam beleza. Assim como a deusa. Meu Deus, agora tudo faz sentido. Todas as peças encaixam. E esse foi mais um mistério revelado por Dorin. Mas agora eu tenho que ir. Porque a polícia de novo está aqui. Deixa eu falar mais baixo até. Espero que vocês façam um bom uso da verdade. E deixem aí embaixo pokémons que vocês querem saber o verdadeiro significado de seus nomes. Mas eu tenho que ir agora é sério. Eu estou sentindo que a polícia já está entrando aqui. Tchau. Ah não, sai daqui! Tchau. 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 Tchau.